Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente vai pra balada Se você tá solteiro, então a gente também vai ficar É Quer embaladimento? Que bola estranha Remédio pra ereção Temos quatro horas pra encher a cara e detonar na cama Não arrumaram nenhuma garota pro Mike? Ainda não Nadinha É mais difícil do que imagina É a parte em que vamos pra casa, porque sabe, eu não tô no clima Tá sentado no meu casaco Aquela menina tá de olho em você Eu não ia fazer isso, eu ia fazer você esperar 40 dias Eu também ia fazer você esperar, mas aí eu lembrei que... Eu sou homem, né? Não devia ver mais que duas vezes por semana, mas você vê a Ellie duas vezes por dia O que tá rolando entre você e a Chelsea? O que você tá fazendo aqui? O que é isso? O que? Olha, não é o que vocês tão pensando Ah, não é Ah, então o que significa a nossa relação? Peraí, vocês dois estão tendo uma relação? Eu tento fingir que nada mudou Ah, chega mais, cara Não me abrace de cueca Tá legal, eu respeito É estar presente quando alguém precisa de você Todas as relações são assim Eu adoro como ela ri e como a gente se encaixa na cama Porque nossas virilhas se alinham perfeitamente Isso é muito bom Eu adoro isso Eu também adoro É isso aí Então vai lá e fala pra ela Vou fazer isso agora Vai lá, cara É isso aí É Cara Qual dos idiotas aí usa bronzeador? Eu uso Por quê? Porque eu achei que era loção O bichão aqui ficou laranja Meu Deus Ah, não Tá parecendo um cone de trânsito Parece uma girafa triste Parece uma girafa triste